Olha só essas imagens, cara, de uma mulher reagindo a um assalto que aconteceu em plena luz do dia na região do Jardim Coliseu. Vamos te colocar, por favor. Você vê, ó, tá vendo esses caras de moto? Rapaz, chega ali, ó, olha a ousadia desses bandidos. A mulher, depois de rendida pelo marginal, ela parte pra cima dos caras ainda e fala, ah, não. E ela meteu a bicura, rapaz, ela meteu o pé no bandido, cara. E os dois pegaram a motoca ali e, olha, sumiram. Olha só a situação, ela disse que foi tão rápido, ela passando pra mim hoje, falou, ou seja, eu não consegui anotar a placa, mas chegaram, tentaram tomar minha bolsa, eu puxei e reagi com eles, mas levaram-se lá, infelizmente, né? Olha só o risco. E ela, ó, rapaz, a mulher é brava, ela meteu a bicura no cara. Você pode ver que uma hora ali ela mete a bicura. Só que estavam dois homens em uma moto, você viu, rapaz, isso é em plena luz do dia no Coliseu. O cara já saca a arma e já toma os objetos dessa senhora, né? Ela falou que tá bastante assustada e disse que, infelizmente, não é o primeiro assalto na região do Jardim Coliseu, rapaz. Eu tô achando ali interessante. A mulher é brava, rapaz, ela falou, não, aqui não, não aguento mais ser roubada. Eu vi os caras de moto, ela olha, meteu o pé no ladrão, cara, entendeu? Só que isso é bastante arriscado, ela poderia ter levado um tiro, uma facada e ter perdido a vida por conta disso, né? Mas eu entendo a raiva, cara, o ódio que a pessoa fica. Você tá lá, você trabalha, feito um condenado, tá chegando na tua casa, de repente vem dois caras de moto, mete a arma na sua cara e quer levar o que você tem, é pra ficar com raiva mesmo, cara, é pra ficar pé da vida. A nossa equipe vai procurar, inclusive, as autoridades policiais agora durante a tarde no Brasil Urgente. Vou trazer mais informações sobre esse caso, hein? Esse roubo aconteceu no Jardim Coliseu. Ela me falou o seguinte, falou, Cid, tem roubo todo dia no Coliseu, tamo precisando de policiamento naquela região, tá feio o negócio, parece que tá abandonado lá. Entendeu? Pode ter certeza, a gente vai conversar com o pessoal da 4ª Companhia Independente, que desempenha um trabalho magnífico naquela região, pra ver se o comandante consegue colocar uma viatura da Rotam, fazer mais patrulhamentos lá. Diz que, ó, a região do Coliseu, tá feio o negócio, tá feio o negócio lá. Diz que tem assalto todo dia. O Major Jota Carlos, que é um cara sensacional, né, o comandante da 4ª Companhia, Major, pede pra uma equipe da Rotam, o pessoal da P2, dá uma verificada lá, que é a impressão que dá que esses bandidos são daquela região ali mesmo, que estão agindo de forma constante ali, estão apavorando os moradores, que não aguentam mais serem roubados. Tem certeza que o Major Jota Carlos vai mandar uma equipe lá pra ver se consegue retirar esses bandidos de circulação, né. Rapaz, essa situação aí, ela meteu o pé do cara, poderia ter levado um tiro ou uma facada e perdeu a vida, cara, graças a Deus não aconteceu. Mas eu entendo, sim, a raiva de quem tá sendo roubado por esses bandidos, que não querem trabalhar e querem levar o que a gente tem. É pra ficar pé da vida mesmo, né.